Threads ou Twitter? Se você fosse uma rede social, você estaria mais por aquele lado? Já aconteceu com você de você escrever uma resposta na hora da raiva e depois ler novamente e acabar alterando o texto ou às vezes até nem enviando o texto e deixando para responder ou para conversar quando você estiver mais calmo? O Twitter está com a imagem um pouco prejudicada, principalmente o que eu tenho ouvido é que é a rede do ódio e a rede da mentira. E agora vem o Threads com uma outra proposta, dizendo que tudo vai ser paz e amor, tudo vai ser felicidade. Mas se você parar para pensar, as pessoas que estão frequentando os dois ambientes são as mesmas. Qual a principal diferença? A minha interpretação é simplesmente um pequeno detalhe. Filtros. O Twitter é onde menos tem filtros e onde menos as pessoas se sentem vigiadas. As pessoas acabam estando livres, sem nenhum controle. Agora o Threads vai ser o Twitter, onde as pessoas pensam um pouco antes de falar ou pensam um pouco antes de postar. Será que vai funcionar? Isso aí a gente não sabe. Mas o que a gente pode usar para o nosso desenvolvimento pessoal? Se você fosse um Twitter, talvez você seja, você sai por aí reagindo, falando, emitindo a sua opinião, sem antes usar algum filtro de acordo com o ambiente onde você está, se você está no trabalho, se você está na família, se você está até na presença de algumas pessoas que você deveria respeitar mais. Uma boa forma de verificar se isso é verdade é entender o quanto que as suas reações, os seus comentários, os seus comportamentos têm gerado de conflito e têm gerado de problemas para você. Quantas vezes você se arrependeu de ter tomado alguma atitude, de ter falado alguma coisa, de ter feito alguma coisa? Não que você não deveria fazer, mas talvez pela maneira com a qual você se expressa. Isso acontece muito quando a gente tem uma reação automática. Quem sabe o Threads entra agora com um Twitter, com filtro, um Twitter que pensa, um Twitter que conta até 10. A proposta do autocontrole é essa. Então, verifique aí se você está mais para Twitter ou mais para Threads e vamos juntos desenvolver o autocontrole para melhorar os relacionamentos. A proposta das minhas aulas gratuitas de sábado é justamente você começar a ter contato com as ferramentas que nos ajudam a exercer esse autocontrole sem perder a nossa identidade e sem abrir mão dos nossos valores. Exercer relacionamentos profissionais com assertividade. Acompanhe comigo aqui para mais dicas e faça sua inscrição no link da Bill para as aulas gratuitas todo sábado às 5 da tarde, ao vivo, no YouTube. Meu nome é Threads, eu trabalhei 24 anos na IBM, desenvolvendo líderes e equipes, gerenciando conflitos em projetos e hoje eu ajudo as pessoas a desenvolverem a sua liderança e seu autocontrole e a melhorar os seus relacionamentos.